Good evening droppers, tudo bem com vocês? Carla Moraes para aquele nosso evening drops Lembrando sempre para você deixar seu comentário aqui no drops Aquele coração, aquele joinha, balãozinho, qualquer coisinha que vocês quiserem E também marcar um amigo seu para curtir aqui os drops com vocês, tá bom? A expressão que eu trouxe para nós aqui é She's a knockout Essa eu tenho certeza que eu peguei do Lucifer Porque eu estava assistindo, eu pausei e anotei She's a knockout significa Ela é um arraso Tipo assim, meu Deus, deslumbrante Estonteante, de parar o trânsito Então vamos lá I don't have a picture of her, but she's a knockout Eu não tenho uma foto dela, mas ela é um arraso Something tells me she's a knockout Algo me diz que ela é um arraso That's John's girlfriend Wow, she's a knockout Aquela é a namorada do John Nossa, ela é um arraso Gal Gadot is a knockout As Wonder Woman Nossa senhora, vamos falar isso direito, né? Gal Gadot is a knockout as Wonder Woman Então, a Gal Gadot é um arraso Como mulher maravilha, beleza? Eu achei só uma música que se chama She's a knockout De uma banda que se chama Social Distortion Eu vou deixar aqui então na descrição Para vocês, ela é meio assim Se vocês gostarem de rock Vai lá conferir A She's a knockout, beleza? Eu volto então amanhã para o nosso Morning Drops Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço